Fala, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez, hoje com duas questões da nossa banca Vunesp, e essas duas questões tratam de razão e proporção. Essa primeira que está na tela de vocês, que deve ter sido até ela mesma que fez vocês clicarem, que está lá na capa desse vídeo, ela tem um detalhe muito importante. Ela é simples, como todas as questões de razão e proporção são simples, mas a gente tem que ter cuidado num detalhezinho, tá? Vamos começar ela com atenção. Antes disso, eu convido você a curtir esse vídeo, se não for inscrito, se inscreve aqui também, porque no Matemática com Reinaldo Mirata tem vídeos todos os dias. E agora, sem mais delongas, vamos começar essas questões agora. Iniciando a leitura, eu tenho aqui, ó. As áreas de dois quadrados estão na razão de 1 para 4. Se o perímetro do menor é igual a 20, então a medida do lado do quadrado maior é igual a... Pessoal, olha só. Por mais que seja simples, você já percebeu que é de razão, né? Então, eu tenho aqui, ó, razão. Está falando também aqui sobre quadrados, ó, uma outra palavrinha-chave aqui para a gente também. E a mais importante é isso daqui, ó, as áreas, tá? Então, vamos ter cuidado com isso. Se você não percebeu ainda, vamos perceber aqui, ó. Então, eu tenho um quadrado aí, quadrado menor, tá? Que eu vou colocar aqui esse quadrado menor tendo o lado X, já que ele não deu nome aos lados. Vou dizer que o lado desse quadrado aqui é X. E o lado do quadrado maior, né, para variar, vai ser o Y. Então, eu tenho aqui, ó, um quadradinho maior aí. Eu estou tentando não deixar tão torto, mas eu não estou conseguindo. Mas você já entendeu, né, que eu queria colocar aqui dois quadrados, o menor e o maior. Ele está dizendo que as áreas estão na razão de 1 para 4. Então, a área desse daqui, do menor, sobre a área desse maior, é 1 para 4. Isso daí vai ser igual a uma outra razão, por isso que eu vou ter uma proporção, né? O que é proporção? É igualdade de duas ou mais razões. Então, tem a primeira razão aqui, que o problema já me disse, ó, 1 para 4. E vou igualar aqui uma outra. Nessa outra, o que você acha que eu devo colocar? Eu vi muita gente errando isso daqui na prova, tá? Eu corrigi essa prova aí. Eu vi muita gente errando e colocando X sobre Y. E não é isso não, galera. Por que que não é isso não? Porque essa razão aqui é a razão entre as áreas. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar aqui numerador e denominador sendo as áreas desses quadrados aqui. Legal? Então, não esquece da palavrinha área. Isso daqui é muito importante. Muita gente errou esse tipo de questão. Então, aqui em cima eu tenho a área do menor, que vai ser X ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que eu estou falando de quadrados, né? Então, a área é lado ao quadrado. Nesse caso, X ao quadrado. Embaixo eu vou ter o Y ao quadrado. Legal? Então, vamos guardar essa informação aqui. A outra informação está lá no texto. Está dizendo isso daqui, ó. O perímetro do menor é igual a 20. Pessoal, o perímetro do menor. O menor tem lado X, ó. Então, aqui é X, aqui também é X, aqui também é X. O que vem a ser perímetro? A soma de todos esses lados. Então, se eu somar X mais X mais X mais X, eu vou ter um total de 4X. Eu posso até escrever aqui no rascunho, ó. 4X. O problema está me dizendo aí que é igual a 20. Para eu descobrir o lado desse quadradinho menor aí, agora eu pego o 4 que estava multiplicando e desço com ele dividindo. Então, eu já sei que o menor tem lado igual a 20 dividido por 4, que vai dar 5 centímetros. Beleza? O lado do menor é isso. E agora sim eu volto lá para a minha proporção, onde fala de área. Então, olha aqui. Eu tinha 1 sobre 4, eu vou permanecer com ele desse lado esquerdo da igualdade. Do lado direito, eu tenho X ao quadrado. Acabei de achar o X que é igual a 5. Então, aqui vai ficar 5 elevado ao quadrado sobre Y elevado ao quadrado. O que a questão está me pedindo aí, ó. Então, a medida do lado do quadrado maior é... Ou seja, quer saber quanto que mede o Y. É só resolver essa proporção. Então, vamos continuar aqui, ó. Vou manter o 1 sobre 4, tá? Não estou mexendo nele. Porém, aqui do lado direito da igualdade, o 5 ao quadrado, eu já vou escrever direto aí o 25. 25 sobre Y ao quadrado. Se eu tenho uma proporção, basta eu multiplicar cruzado. Então, 1 vezes Y ao quadrado vai dar o próprio Y ao quadrado. Vai ser igual a 4 vezes 25, que vai dar 100. Então, eu tiro que Y vai ser igual a raiz quadrada de 100. E raiz quadrada de 100, quanto que é, pessoal? Raiz quadrada de 100 é mais ou menos 10. Como eu estou falando de comprimento, então, só pode ser o mais 10. Ou seja, o lado do maior quadrado é igual a 10 centímetros. Então, eu tenho como resposta aqui a nossa letra A. Galera, então, ó. Não esquece, não, tá? Se inscreve aí, que a gente vai fazer questões todos os dias. Beleza, pessoal? Se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Mas não pode esquecer do detalhe que eu acabei de falar. Se está falando de áreas, eu tenho que colocar o elevado ao quadrado. Vou deixar aqui também na descrição a indicação de um livro muito bom que fala sobre isso, fala sobre diversos outros detalhes aí que o candidato está errando muito na hora das provas. E a gente não vai errar mais. Beleza? Vamos para a segunda questão de hoje. Ainda assim, falando de razão e proporção. Olha a leitura dela, ó. Preciso murar um terreno que possui 25 metros de comprimento. Se a razão entre o comprimento e a largura é de 5 terços, a extensão desse muro deverá ser de... Olha só, eu não preciso fazer desenho aqui, não. Mas eu vou fazer mais para ficar de uma maneira mais didática aqui, ó. Então imagina que eu tenho um terreno aqui. Vou colocar aqui, ó. Como ele está falando ali de largura e comprimento, eu já estou colocando um terreno aqui retangular. Beleza? Então eu vou ter aqui, ó. Um X aqui para o comprimento, um Y para a largura. O problema diz para a gente aí que a razão entre comprimento e largura, ó. A razão é um sobre o outro, né? Ou seja, X sobre Y, isso daí vai ter que ser igual a 5 terços. Legal? Então eu tenho essa informação aí. Tem mais uma informação que está lá em cima. Está dizendo que para murar isso daí, né? Aqui, ó. Preciso murar um terreno que possui 25 metros de comprimento. Eu já sei que o comprimento é igual a 25. E o comprimento eu estou chamando de X. Então, na verdade, eu tenho 25 sobre Y vai ser igual a 5 sobre 3. Pergunta dele. Ele fala, né, que a razão entre o comprimento e a largura é 5 terços. Pede a extensão desse muro. Pessoal, a extensão desse muro seria o perímetro desse terreno aqui. Tá? Então, para descobrir o perímetro, o que eu preciso? Descobrir aqui quem é o Y, quem é a largura. Então, para descobrir quem é a largura, eu faço a continha aqui. Eu efetuo essa proporção. Antes disso, já vou simplificar. O 25 e o 5. Ambos são divisíveis pelo 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 vai dar 5. E agora sim, eu tenho 5 sobre Y é igual a 1 terço. Multiplico cruzado. E eu encontro aqui Y vezes 1 vai dar Y. É igual a 5 vezes 3, que vai dar 15. Então, aqui eu tenho 15 metros. Legal? Então, o terreno tem 15 metros aqui de largura e tem 25, né? 25 de comprimento. Que ele já disse para a gente lá no texto. Então, a extensão do muro seria o quê? 25 aparece aqui embaixo, porém também aparece lá em cima. O 15 aparece aqui do lado, porém também aparece aqui na frente, ó. Então, eu tenho a extensão 25 mais 25 mais 15 mais 15. E quando nós fizermos essa continha aqui, eu vou ter quanto, ó? 25 com 25 vai me dar 50. 50 com 15, 65. 65 com 15, 80. Tem aí um muro com a extensão de 80 metros. E sendo 80 metros, a resposta mais uma vez aí fica sendo a nossa letra A. Legal, galera? Então, ó, espero que tenham entendido. Dá um print, passa para o caderno. Mas se tem dúvidas, é fundamental. Vai lá nos comentários e deixa qual é a dúvida que eu vou vir aqui para responder. Tem aqui na descrição também o canal do Telegram. clica lá, aparece lá que a gente tira dúvida diretamente eu aí com vocês. E a última coisa, se também tiver sugestão de questões, deixa nos comentários que com certeza eu vou fazer vídeos em relação às questões que vocês têm dúvidas. Tudo tranquilo? Então, mais uma vez, deixa um like, se inscreve no canal no mais. Um abraço do professor Reinaldo Emirato.